Olá, meus amigos e minhas amigas, estou de volta para fazer a previsão para o fim de semana, dia 8 e dia 9 de abril de 2017. A previsão para todos os signos, ver o que as cartas nos aconselham para o fim de semana, para que tiremos o melhor proveito possível da mensagem das cartas. E vamos começar pelo signo de Ares, começando por Ares, como será o fim de semana dos arianos no dia 8 e 9 de abril? Então vamos lá, arianos, vem a fartura, vem os peixes, pode vir dinheiro para vocês, vem a casa, arianos, também a lua. Então para você, arianos, será um fim de semana muito bom, será um fim de semana ótimo, principalmente para quem está pensando em vender um imóvel ou comprar um imóvel. Então se esse é o seu desejo, arianos, se você está procurando uma casa para comprar ou até mesmo para alugar, para se mudar, estará muito favorável a este fim de semana. Mas será um fim de semana de muita fartura, muita prosperidade, muita alegria, você provavelmente receba algum dinheiro, se você está para sair algum dinheiro para você, arianos, esse fim de semana está bem favorável. Para os arianos que gostam de fazer um joguinho, uma aposta, participar de um sorteio, estará bem favorável também. Lembrando que eu não estou aconselhando ninguém a jogar, ok? Só estou aconselhando para quem já gosta e já pratica isso. Também é um fim de semana de vocês um pouco mais calmos, um pouco mais quietos, vocês muito alegres, mas vocês também um pouquinho mais caseiros. Então vai ter a ariana aí que vai preferir ficar em casa do que ir para a balada este fim de semana. Então pode ser que tenha a ariana aí querendo ficar um pouco mais em casa, cuidar um pouquinho mais da casa. Pode ser a casa física, a casa interior, tal, que é o habitat de vocês, tá? Então vocês vão estar um pouquinho mais caseiros, um pouquinho mais reservados, mas vai ser um fim de semana muito bom para vocês, que pode vir dinheiro, vem fartura, vem prosperidade e abundância para vocês, ok, arianos? Então um ótimo fim de semana para vocês. E agora vamos para touro, como será o fim de semana dia 8 e dia 9 de abril para os taurinos? Vamos lá, taurinos, como será o fim de semana de vocês? Bem pequenas dificuldades, taurinos, dificuldades passageiras, dificuldades passageiras provavelmente com o homem, vamos ver. Então taurinos, o que o nosso jogo revela é que esse fim de semana vocês vencerão as dificuldades. Então para os taurinos que estão buscando um relacionamento, principalmente os taurinos e taurinas que se relacionam com homens, que gostam de se relacionar com homens, este final de semana está muito favorável para você vencer as dificuldades, vencer os obstáculos e conseguir conquistar este amor, conseguir conquistar um namorado, ok? Para quem já está em um relacionamento e gosta de se relacionar com homens, também está muito favorável para casamento, para ficar mais juntos, para namorar bastante. Para os taurinos ou taurinas que não gostam de se relacionar com homens, pode vir que vocês também vencendo em algum aspecto profissional, em algum aspecto que envolva algum homem. Então vocês vencem algum problema que vocês tinham com algum homem, pode ser até o pai de vocês, o irmão, o filho, o sobrinho, seja quem for, tá? Vocês vencem essa dificuldade. E para quem está solteiro, solteira, está muito favorável para namoro. Você gosta de se relacionar com homens ou com mulheres, não importa, estará muito favorável para um namoro, pode surgir uma pessoa muito especial na sua vida este fim de semana, taurinos. Então preste atenção, para quem busca pela figura masculina, para se relacionar, que seja um homem, estará muito favorável. Vocês vencem qualquer dificuldade que vocês tenham e conseguem um namoro, um marido, um casamento, vocês conseguem uma união, uma parceria, alguém muito especial este fim de semana para vocês, ok? Então, gostando de homens ou não, venha aí um namoro, um compromisso, se este for o seu desejo, ok, taurino? Então era isso que eu tinha para vocês, façam um ótimo fim de semana. E agora vamos para gêmeos. Como será o fim de semana dos geminianos no dia 8 e 9 de abril? Vamos lá, geminianos. Vem a torre, vem vocês um pouquinho mais isolados, um pouquinho mais quietos. Mas vem fartura, vem novos frutos. E vem as montanhas, que são pequenas dificuldades. Então, geminianos, esse fim de semana é um fim de semana para vocês ficarem um pouquinho mais quietos, um pouquinho mais reservados. Vocês ficarem um pouquinho mais ali no alto da torre, só observando, tá? Vem algum fruto, vem alguma colheita, vem uma prosperidade, uma fartura que vocês esperam, tá? E vem também dificuldades que serão vencidas. Então, pode ser no fim de semana, realmente, que você queira ficar um pouquinho mais quieto para vencer alguma dificuldade que tenha acontecido essa semana. Processar alguma informação, tá? Pode ser aí alguma notícia boa ou até uma notícia um pouco, uma notícia não tão boa assim, vamos dizer assim. Que vocês queiram ficar mais quietinhos, processando essa ideia, tá? Então, é bom para vocês ficarem um pouquinho mais quietos, estudando como vão vencer essa dificuldade. Mas vocês vencem, vem frutos, vem árvore mostrando estabilidade, mostrando prosperidade, mostrando coisas boas para vocês. Então, é um fim de semana para ficar um pouquinho mais quietinho. É um fim de semana para ficar um pouquinho mais reservado mesmo. Mas vem coisas boas para vocês. Vai ser um fim de semana tranquilo, ok? O fim de semana que vocês vencem qualquer dificuldade que tenha acontecido aí com vocês, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês, geminianos. E vamos ao próximo sábado. Então, vamos a vocês, cancerianos. Como será o fim de semana para os cancerianos? No dia 8 e 9 de abril. Então, vamos lá, cancerianos. Lembrando que eu sempre volto a cada três signos, todas as cartas ao jogo, ok? Vamos lá. Vem novamente os peixes. Olha, eu acabei de falar sobre as cartas e saiu novamente os peixes para vocês, cancerianos. Então, vem fartura, vem dinheiro, vem cavaleiro, vem trazendo mudanças, novidades. Vem mostrando vocês acelerados e cuidado com as raposas, ok? Então, vamos lá, cancerianos. Vem fartura, vem prosperidade. Pode vir dinheiro, pode vir um dinheiro inesperado ou um dinheiro até que você já está esperando. Pode vir estes fins de semana. Vocês mais acelerados, vocês em movimento, vocês buscando o sonho de vocês, buscando a concretização dos planos de vocês, tá? Então, vocês bem agitados, vocês bem... Bem... Vamos dizer assim, bem agitados mesmo, buscando, fazendo projetos, fazendo planos. Nem que seja na cabeça de vocês, vocês vão estar fazendo esses projetos, ok? Mas cuidado com as raposas. Então, se você está realmente querendo fazer um projeto, começar algo novo, você muito animado com algo, não conte para os amigos, não conte para ninguém. Esse fim de semana é um momento para você ficar um pouco mais quieto, um pouco mais reservado. Embora você esteja muito acelerado, você esteja muito agitado, querendo contar para todo mundo sobre alguma novidade, ou até sobre algum dinheiro que esteja para sair, ou que já tenha saído para você, ou um ganho inesperado. É momento de você ficar quieto. Não é momento de você sair contando para todo mundo, porque no meio dessas pessoas pode ter uma rapousa. Ai, a rapousa, ela rouba, ela rouba a sua energia, ela rouba seus projetos, ela vai atrapalhar um pouco a sua vida. Então, se você tiver um projeto, um plano, se você tiver algo novo, se você recebeu, ou está para receber um dinheiro, algo assim muito bom, fique mais quieto, não saia contando para todo mundo, porque nem todo mundo é seu amigo, ok? Então, esse é o conselho das cartas para este fim de semana. Mas, vai ser um fim de semana muito abundante, um fim de semana de muita fartura, de muita prosperidade, vocês bem agitados, vocês bem em movimento, buscando os sonhos de vocês. Ok, canserianos? Então, um ótimo fim de semana para vocês. Agora, vamos para Leão. Como será o fim de semana dos Leoninos, no dia 8 e 9 de abril? Veio a cruz, veio um pouquinho de dificuldade para vocês, mas também veio o jardim, trazendo alegrias, prosperidade e a torre. Então, para você, Leonino, é momento de ficar também um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais isolado no alto da torre, um pouquinho mais observando, porque você, observando, você vai encontrar solução para o seu obstáculo, para a sua dificuldade, para o seu sofrimento. Então, você vence. Você chega ao jardim encantado, vocês chegam à prosperidade, à fartura, à paz, às coisas boas. Mas, vocês têm que vencer as dificuldades, tá? Então, vem alguma dificuldade aí esse fim de semana, que já pode ter começado durante a semana. E esse fim de semana, vocês um pouco mais quietos, vocês um pouco mais reservados, vocês um pouco mais no alto da torre, para resolver essa dificuldade. Então, é um ótimo momento, se você está com alguma dificuldade, se você está com algum problema, é um ótimo momento para você ficar um pouquinho mais quieto, um pouquinho mais reservado, pensando e vendo como você vai vencer essa dificuldade. Busque a resposta, talvez, no seu subconsciente, ok? Então, vai ser um fim de semana bom, um fim de semana com pequenas dificuldades, mas são dificuldades breves, dificuldades passageiras, as dificuldades que vão passar logo, e vocês chegam ao jardim de vocês. Apenas fiquem mais reservados, e pensando, e elaborando como vão vencer essas dificuldades, ok? Parece que eu tinha para você de leão. Façam um bom fim de semana, leoninos. E agora, vamos para a virgem. Como será o fim de semana dos virginianos, no dia 8 e 9 de abril? Vem os ratos, virginianos. Vamos tomar cuidado. Vamos ver o que os ratos roubam, estudos, projetos e a paz de vocês. Então, virginianos, pode ter algum ratinho aí do seu convívio, um amigo, um parente, uma pessoa próxima a vocês, tentando lhe roubar, roubar sua energia, roubar os seus projetos, roubar a sua vontade, tá? Pode ser que tenha algum virginiano com vontade de fazer um curso, uma faculdade, começar um novo projeto. E alguém aí atrapalhando, alguém falando que não vai dar certo, alguém colocando energia negativa, alguém pensando assim, como que essa pessoa consegue isso e eu não, tá? Então, tomem cuidado. Tomem cuidado também, porque esses ratinhos roubam a paz de vocês, roubam a tranquilidade. E cuidado com os ratinhos que roubam também pequenos objetos. Os ratinhos podem roubar celular, carteira, bolsa, coisas pequenas, tá? Então, cuidado com furtos. O ratinho, geralmente, ele não rouba para todo mundo ver. O ratinho, ele rouba escondido. Então, cuidado com os pequenos furtos, tá? E, principalmente, cuidado com os furtos de energia. Cuidado com as pessoas que vocês compartilhem os planos, os sonhos e as vontades de vocês. Pode estarem te roubando a energia, ok? Então, era isso que eu tinha para vocês, virginianos. Façam um bom fim de semana. Quem quiser, também faça um banho de proteção, acenda uma vela para o anjo da guarda, tá? Para que tudo ocorra bem este fim de semana, tá? Então, era isso que eu tinha para vocês, virginianos. E vamos ao próximo fim. Então, vamos a vocês, librianos. Como será o fim de semana para vocês, librianos? Como será o fim de semana dos librianos, dia 8 e 9 de abril? Vamos lá, librianos. Vêm montanhas, vêm pequenas dificuldades. Dificuldades passageiras, dificuldades que serão vencidas. Dificuldades com alguma pessoa próxima, com uma traição, tá? E a estabilidade. Então, librianos, cuidado com as serpentes do caminho de vocês. Cuidado com as traições. Não são necessariamente traições amorosas que você será traído pelo seu companheiro ou companheira. Serão traições de pessoas próximas a você. Então, pode ser uma amiga, um parente. Vocês podem estar se sentindo traídos por esta pessoa. Às vezes, uma atitude que a pessoa teve ou uma atitude que a pessoa não teve, tá? E vocês consideram uma traição. Vocês consideram que foram traídos, ok? Então, cuidado com essas dificuldades. Então, essa dificuldade pode estar atrapalhando um pouquinho o seu fim de semana, tá? Então, essa serpente pode estar atrapalhando o seu caminho para a estabilidade. Para você criar raiz, para você ancorar num sonho, ancorar num projeto. As serpentes podem estar te atrapalhando. Então, para esse fim de semana, na verdade, eu aconselho um banho. Um banho de descarrego, um banho de limpeza. Uma limpeza energética, um alinhamento de chakras. Quem souber e quiser fazer, tá? Então, cuidado. Acenda uma vela para o seu anjo da guarda. Faça uma oração. Faça um banho de proteção. Faça algo que seja da fé de vocês. Da fé de cada um, ok? Para que vocês tenham um fim de semana tranquilo. Um fim de semana muito bom. E vençam essas cobras, essas serpentes do meio do caminho, ok? Então, cuidado com os sentimentos de traições. Cuidado com pessoas que podem estar ao seu redor e que você pode considerar que te traíram, ok? Então, é um fim de semana um pouquinho mais pesado, mas tudo dará certo, ok? Então, façam um bom fim de semana, Librianos. Agora, vamos para Escorpião. Vamos ter ao fim de semana dos Escorpianos. Dia 8 e 9 de abril. Vamos lá, Escorpianos. Vem a Lua. Vem vocês sendo honrados. Vocês sendo lembrados. Vem mudanças. Vem novidades. E vem o fechamento de um ciclo. Então, Escorpianos, vamos lá. Vocês vão ser lembrados. Vocês vão ser honrados. Vem mudanças. A mudança que você tanto quer. E o fim de algo que já não faz mais parte da sua vida. Veio a Carta da Morte. Mas, como eu sempre digo, não se trata de morte física. Não precisa ficar assustado. Se trata da morte de algum velho relacionamento. Alguma velha parceria. Alguma velha amizade. Algo que já não faz mais parte da sua vida. E que vai, vamos dizer assim, precisar morrer. Então, é um bom fim de semana para você desapegar. Desapegar de pessoas do passado. De situações do passado. Também é um bom fim de semana para você fazer uma limpeza nos seus armários. Nas suas gavetas. Desapegar de roupas velhas. Sapatos. Fazer uma doação. Vender. Enfim. Se livrar dessas coisas. Mas, provavelmente, seja o fim de um relacionamento. Um relacionamento que tenha chegado ao fim. Você precisa deixar que esse relacionamento morra. Que esse relacionamento fique no passado. Para que nasça um novo relacionamento na sua vida. O novo só vai chegar quando você se desapegar do velho. Quando você se livrar dos sentimentos velhos. Do sentimento de mago. Qualquer sentimento ruim que vocês tenham. Você precisa se livrar para que venha o novo na sua vida. Ok? E venham mudanças. Vem vocês sendo honrados. Vocês sendo lembrados. Então, um bom fim de semana. Um ótimo fim de semana. Desapegue das coisas velhas. De sentimentos velhos. Para que tudo dê certo na sua vida. Ok? Então, faça um bom fim de semana, escorpianos. E agora, vamos para Sagitário. Como será o fim de semana dos Sagitarianos? Sagitarianos, dia 8 e 9 de abril. Vamos lá, Sagitarianos. Vem a sorte para vocês. Vem mais sorte para vocês. E vem o movimento. Então, para vocês, Sagitarianos. Um fim de semana maravilhoso. Um fim de semana de contar muito com a sorte. Muito com a prosperidade. Vocês vencendo. Vocês em movimento. Vocês acelerados. Vocês buscando, talvez, um novo relacionamento. Um novo emprego. Um novo projeto. Uma nova parceria. Então, vocês vão estar, vamos dizer assim, trabalhando bastante esse fim de semana. Mas, também, contando muito com a sorte. Então, está muito favorável para o Sagitariano ou Sagitariana que gosta de fazer uma aposta. De fazer um jogo. De participar de um sorteio. De um concurso. Vai estar muito favorável este fim de semana. Ok? Não estou incentivando ninguém a julgar. Tá? Mas, estará bem favorável. Ok? Então, vai ser um fim de semana de muita sorte. De muita prosperidade. E um fim de semana muito agitado para vocês, Sagitarianos. Aproveitem. Aproveitem. E façam um bom fim de semana. Ok? E vamos ao próximo segue. Então, vamos a vocês, Capricornianos. Vocês de Capricórnio. Como será o fim de semana? Então, como será o fim de semana para os Capricornianos? Dia 8 e 9 de abril. Vamos lá, Capricornianos. Vamos lá, Capricornianos. Vamos ver como será o fim de semana de vocês. Veio a carta da morte. Como eu sempre digo, não se trata de morte física. Se trata da morte de velhas coisas. Que eu já ouviu falar para vocês. Vem colheita. Vem você escolhendo. A sorte. Então, Capricornianos. Chegou a hora de desapegar também. Desapegar de algo do passado. Uma pessoa do passado. Um relacionamento do passado. Um emprego do passado. Uma parceria do passado. Algo do passado. Tem que ficar no passado. Tá? Para que venha colheita. Para que você escolha coisas novas. Para que você escolha coisas boas. Você tem que desapegar do velho. Do que já não faz mais parte da sua vida. Para que você conte com a sorte. Para que a sorte venha sorrir para você. Para que você faça sua colheita. Você deve desapegar do velho. Tá? Sejam roupas velhas. Sapatos velhos. Bolsas velhas. Coisas que você já não usa mais no seu armário. Você também deve dispensar. Fazer uma limpeza. Mas, principalmente, uma limpeza de sentimentos. Então, aquele relacionamento que já se foi. Que já não faz mais parte da sua vida. Você deve deixar que siga. O caminho. Ok? Aquele emprego. Não adianta você ficar se lamentando. Que o emprego era muito bom. Que era maravilhoso. Que você ganhava bem. E tudo mais. Então, é hora de desapegar. O que ficou no passado. Deixe no passado. Para que você escolha coisas novas. Para que venham mudanças. Para que venham coisas novas. Se foi um relacionamento. Desapegue-se do relacionamento passado. Para que venha um novo. Se foi um emprego. A mesma coisa. Tá? Então, desapegue do velho. Para que o novo venha na sua vida. Para que tenha um renascimento. Então, só vai surgir um novo amor na sua vida. Quando você se desapegar do velho. Só vai surgir um novo emprego na sua vida. Quando você se desapegar do antigo. Ok? Então, o que já não faz mais parte da sua vida. Esse fim de semana. Dispense. Para que vá tudo para frente. Para que você faça sua colheita. E que venha sorte para vocês. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês capricornianos. Façam um bom fim de semana. E vamos para aquário. Como será o fim de semana dos aquarianos? Vamos lá. Vem a lealdade. A fidelidade. O companheirismo. Vem as raposas. Cuidado com as raposas. E vem os sentimentos. Então, para vocês aquarianos. Vai ser um fim de semana muito bom. Para você encontrar uma pessoa. Se você estiver sozinho ou sozinha. Então, pode vir um amor leal. Um amor fiel. Um amor companheiro a vocês. Um amor muito bom. Apenas cuidado com as raposas. Então, se você vai sair para paquerar. Cuidado com quem vocês levam junto. Cuidado com quem vocês contam. Sobre um paquera. Sobre um novo namorado. Sobre um ficante. Cuidado. Porque essas raposas podem tentar roubar esta pessoa que está surgindo aí na sua vida. Então, esse fim de semana está muito favorável. Para que se você estiver sozinho ou sozinha. Sozinho ou sozinha. Encontre uma pessoa boa. Uma pessoa leal. Uma pessoa fiel. Uma pessoa companheira. Uma pessoa que vale trazer estabilidade. Que vale trazer coisas boas. Então, um ótimo fim de semana para paquerar. Para sair. Para se divertir com amigos. Com a família. E para tentar encontrar esta pessoa especial. Apenas cuidado para quem vocês contam sobre esta pessoa. Ou cuidado com quem vocês levam junto. Para procurar. Vamos dizer assim. Esta pessoa. Então, era isso que eu tinha para vocês. Aquarianos. Vamos para peixes. Faça um bom fim de semana. Aquarianos. Então, vamos para peixes. Como será o fim de semana dos piscianos? Dia 8 e 9 de abril. Vamos lá, piscianos. Vem estudos. Vocês estudando. Vem o sol brilhando. Iluminando vocês. E vem as cobras. Então, vamos lá. Vai ser um bom fim de semana. Para vocês estudarem. Para vocês buscarem conhecimento. Então, para quem precisa passar em um concurso. Em uma prova. Está bem favorável. Para quem quer começar um novo curso. Está favorável para você ir buscar informação. Para você ir buscar conhecimento. Para você que busca em casa mesmo. Buscar um novo conhecimento. Uma nova cultura. Se aprimorar em algo. Está bem favorável também. O sol vem brilhando. Vem iluminando a vida de vocês este fim de semana. Cuidado com as cobras. Que são as traições. Não necessariamente sejam traições amorosas. Podem ser traições de alguém próximo a vocês. Vocês podem estar se sentindo muito traídos. Por uma atitude. Por algo que a pessoa fez. Então, vocês com sentimento de traição. Então, tomem cuidado com este sentimento. Ok? Mas vai ser um fim de semana muito bom. Um fim de semana muito próspero. Um fim de semana muito alegre. Um fim de semana ótimo para estudar. Para se divertir. Apenas cuidado com as pessoas ao seu redor. Porque pode ter vocês se sentindo traídos. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Façam um bom fim de semana. Ok? Então, era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus. E um beijo de luz.